Falar de natação, o Brasil conquistou até agora sete medalhas no Mundial de Esportes Aquáticos em Budapeste, na Hungria. As competições na piscina seguem até este fim de semana. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos a nossa comentarista, Catarina Ganzelli. Catarina, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez aqui. Catarina, nessa última semana, alguns resultados importantes para o país. Um deles foi, inclusive, a do atleta Nicolas Santos, aqui da Unisanta. O mais velho, eu queria usar outra expressão, mas não tem outra expressão, né? O mais experiente. Mas, às vezes, pela idade, nem sempre tem toda a experiência. Ele é um atleta experiente, não é? E que acabou ganhando medalha. Aliás, eu queria ser tão velho quanto ele. Está com quantos anos? 39 anos? 37. 37. Ah, quiser eu ser velho assim. Qual a importância dessa conquista, Catarina? Poxa, o Nicolas, ele é um atleta, assim, referência para todos os outros nadadores que estão na seleção. É muito bom ele estar dentro do ambiente, da equipe, passando um pouco desse conhecimento, dessa experiência, como a gente falou agora. Porque para você estar aos 37 anos, no nível que ele está, numa competitividade com outros jovens... Competitivo, hein? É, ainda estando competitivo, chama muita atenção. Ele fez um tempo mais baixo no Marialem que, infelizmente, não conseguiu repetir, mas conseguiu trazer essa prata, né? Virar um atleta mais velho. E você exige muito do seu corpo, né? Porque ele já está numa idade que, assim, um deslize para ele, tanto no descanso quanto na alimentação, pesa muito mais do que para um rapaz de 18 anos. Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Ele teve que mudar muito o treinamento dele, tem que reduzir um pouco a carga, enfatizar mais na potência, né? Ele deu várias entrevistas antes, explicando esse processo. Então, ele teve várias fases e ele soube se reinventar em cada uma delas e conseguir essa conquista para o país e para a Unisanta, né? O campeonato termina nesse final de semana, né, Catarina? Isso. Tem algum atleta da Unisanta que ainda vai cair na piscina nesse final de semana? Sim, ainda temos o Guilherme Costa, que é estreante, vai nadar 1.500 livre nas eliminatórias e, se Deus quiser, passar para uma final. E a Joana Maranhão também, no 400 Média, que tem chance de pegar final. Ela está batendo na trave e quer fazer a prova um pouco melhor, sempre falando, poxa, eu gostaria de um pouquinho além. Então, vamos ver se 400 Média nem sai do jeito que ela quer, que ela espera, que ela treinou. Bom, ficar na torcida, né? De repente... Bom, ontem também a Etienne Medeiros fez história, ouro nos 50 metros costas, foi a primeira brasileira a ficar em primeiro em um mundial de piscina longa, é isso, Catarina? Perfeito. A Etienne, ela fez uma grande história, né? No legado feminino da natação, de piscina. Ela foi a primeira e hoje única medalhista em campeonatos mundiais juniors, lá em 2008. Foi a nossa primeira medalhista de ouro em Pan-Americano, a única também na conquista. Em 2013, ela já se demonstrou no Mundial de Barcelona, quarto lugar nos 50 costas, foi quando ela realmente acendeu para esse público, né? Em 2014, um feito histórico também, onde ela foi a primeira e única a bater um recorde mundial e ser campeã mundial da prova. Porém, no campeonato de piscina curta. E muitas pessoas cobraram, ah, precisa ser na longa e tal, então chegou... A longa é com 50 metros. 50 metros. E a curta, 25 metros, para o pessoal entender. Exatamente. É olímpica e semiolímpica. E essas provas de 50, só no Mundial que tem, né? Só no Mundial, não tem Olimpíada. Olimpíada não tem provas de 50 metros. Não, em Olimpíada, ela nadou os 100 costas e os 50 livres, no Rio. E no Rio, ela foi a nossa única mulher finalista, né? Nas provas de piscina, entre as oito primeiras colocadas, na prova de 50 livres. Mas já, isso não foi inédito, não foi um fato inédito de tantos que ela já conquistou. Bom, falar um pouquinho também agora da Ana Marcela Cunha, né? Que a gente já comentou aqui, né? Não tem como, ela não sai do pódio. É, mudar o nome dela, né? Marcela Cunhada de Medalha. Bom, depois de ganhar as três do Mundial, foi tricampeã mundial, levou a prata na quarta etapa da Copa do Mundo de Maratona das Aquatas, que está acontecendo lá no Canadá. Mais um resultado importante, não é? Sim. Só fazendo uma breve correção, ela foi tricampeã mundial, mas agora ela recebeu dois bronzes, né? No último Mundial, que foi assim que os 10 quilômetros ela ganhou a prova dos 25, então esse tricampeonato já vem dos outros anos. Agora ela ficou em segundo, né? Na etapa do Canadá, que aconteceu no Lac Sanjean, na cidade de Roberval, na prova de 10 quilômetros, que é uma Copa do Mundo de 10 quilômetros, circuito inteiro, né? Ainda faltam três etapas. Essa foi a primeira etapa na qual ela subiu no pódio esse ano, porém ela já é tricampeã do circuito. Em 2010, 2012 e 2014, ela ganhou o circuito da Copa do Mundo de 10 quilômetros. Esse ano, como ela enfatizou muito o Mundial, o programa dela foi feito totalmente pensado no Mundial, ela acabou não tendo um desempenho tão bom nas primeiras etapas, mas ela estava bem cansada, o treino estava bem intenso, né? E agora ela já, ainda com esse descanso, com esse polimento que ela fez para o Campeonato Mundial, ela conseguiu um segundo lugar. Qual o mínimo que ela nada? 5 quilômetros? 5, 10, 25? É, a menor prova que ela nada em campeonatos é 5 quilômetros, que é o que tem, 5 quilômetros que tem no Campeonato Mundial. Nessa Copa do Mundo são só provas de 10. E na Olimpíada e Pan-Americano só existe 10 quilômetros. É a única metragem que a gente tem olímpica hoje, porém é um esporte novo, é uma modalidade que só teve em três edições olímpicas e nós esperamos que incluam as provas de 5, 25 no futuro. Na próxima, tenho certeza que não vai ter ainda, né? Já é definido isso, tanto que incluíram algumas provas de piscina, porém, quem sabe, né? Depois. Qual a expectativa agora para o José Finkel, né? Que é a próxima disputa que acontece aqui no Santa a partir do dia 8, Catarina. Com esses resultados, acho que todo mundo ganha mais expectativa ainda, né? Em relação ao Finkel. Sim, o pessoal está nadando muito bem. Eles vão estar voltando de Budapeste para fazer um trabalho bem legal, assim. Apesar de quem está no Mundial, né? Vem com o foco, planejamento, seu descanso voltado para o Mundial de Budapeste, eles vão fazer uma transição para suportar o treino até o Finkel. Porém, quem não classificou, vem mordido para conseguir um título, conseguir uma vitória, um recorde, uma melhora de tempo. Então, você pega os melhores, os ponteiros do país, talvez um pouco cansados, um pouco carregados do Mundial, o que gera mais competitividade. Sem contar que a piscina da Unisanta é queridinha de diversos atletas do país. Todo mundo gosta muito de nadar no nível do mar e no clima agradável que nós temos aqui. Porque é uma estação onde existem outros lugares que estão mais frios. Sempre fizemos o Finkel, né? Nesse período, né? Entre agosto e setembro. E em São Paulo, por exemplo, fica muito difícil de nadar. Aqui em Santos é um clima muito agradável. Para você fazer essa troca de piscina, aquecimento, soltura, você circula muito bem. Bom, vamos aguardar então que é a próxima competição aqui na Universidade. A partir do dia 8, a Catarina vai estar lá com certeza também. E a Santa Cecília vai acompanhar. E vamos voltar a conversar e a falar, porque aumenta sem dúvida nenhuma a expectativa em relação a essa competição. Catarina, obrigado, viu, mais uma vez por participar com a gente. Muito obrigado. Boa noite para você.